Estava com esse há pouco tempo, depois veio de ser tornar minha namorada. Mas era placa, era perfeitamente. Aqui é então, como é que é o quarto? Eu, quarto da cama de casal. Ó, depois chega lá e olha, só o dia é este. Ó, peixe para ser colada. Então o que é que querias fazer? Dois camas separadas, porquê? Ficar sem bateria. Então, eu aproveito a jogada e... Então, agora é o treo. Fuldstante de delgaste.